Você tem dificuldades em semiologia? Sabe quais são as fases da semiologia e da semiotécnica? Sim, a semiologia tem quatro fases e precisam ser seguidas da forma adequada. Mas, qual as especificidades de cada fase da semiologia? Do exame físico e da anamnese? Pois bem, seja bem-vindo ao Descomplica Enfirmagem e no vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre semiologia e semiotécnica. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfirmagem. Fala galera, professor Ivo Salles aqui na área e dessa vez a gente vai falar sobre semiologia. Já tem muito tempo aqui que eu não falo de semiologia e eu venho agora trazendo uma versão atualizada sobre semiologia. Então vamos lá, a gente precisa lembrar algumas informações bem importantes antes de nós adentrarmos na semiologia e semiotécnica. Como? O processo de enfermagem. O processo de enfermagem é composto por cinco fases. Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Acontece que dentro da coleta de dados nós temos dois grupos muito importantes que é a anamnese, ou seja, a entrevista com o que a gente vai fazer com o nosso paciente, onde vamos coletar dados subjetivos. Subjetivos, tudo bem? Você vai perguntar o nome, a história pregressa, a família, todas as perguntas você vai fazer nesse momento, no momento da anamnese. Lembrando que você não pode fazer perguntas tendenciosas, por exemplo, ah, você não fuma, né? Esse tipo de conduta, tá certo? Tem que fazer perguntas abertas para que o paciente fique à vontade. Lembrando, coleta de dados, eu tenho anamnese e exame físico. Acabei de falar da anamnese. Qual é a próxima parte? Opa! Qual é a próxima parte? O exame físico. O exame físico, por sua vez, ele tem quatro fases. Tá dando para dividir bem na sua cabeça, processos de enfermagem são cinco, e coleta de dados são dois, anamnese e exame físico, e dentro do exame físico são quatro, que são expressão, palpação, percussão e ausculta. E para realizar este exame físico, na qual nós vamos coletar dados objetivos, nós precisamos utilizar os nossos sentidos, a visão, a audição e o tato, por exemplo. No caso da inspeção, nós vamos utilizar a nossa visão, vamos inspecionar tudo no paciente. Lembrando que o exame físico é realizado céfalo podal, da cabeça aos pés, nesse sentido, certo? Então, a inspeção vai depender muito de qual parte do corpo você vai inspecionar. Vai inspecionar a cabeça e pescoço, você vai analisar se tem ali alguma cicatriz, alguma massa. Vai observar, inspecionar o tórax, você vai ver se está expandindo de forma simétrica ou assimétrica. Vai inspecionar o abdômen, você vai ver se não tem algum abaulamento, alguma hérnia, alguma lesão, ok? Então, a inspeção é na qual a gente vai apenas olhar. Pode ser que seja preciso, e vai ser preciso, o uso de uma lanterna para eu avaliar este paciente. E eu fico de forma perpendicular, analisando a simetria, ok? Então, o primeiro passo, vamos inspecionar. O primeiro passo é a inspeção. O segundo passo é a palpação, na qual a gente vai pegar todas as estruturas do paciente. Como, por exemplo, palpar questão de lifonodos, couro cabeludo. Se o paciente não relata dor, a palpação, ok? Então, a gente vai palpar todo o abdômen, no caso, as pernas, todo o corpo. A gente vai palpar as mamas, no caso, das mulheres e dos homens, tá certo? E aí, tem formas específicas de palpação. E técnicas específicas de palpação, principalmente no abdômen, nos sinais de Roosevelt, nos sinais de Bloomberg, de McBurnie, tá? Mas isso é tema de uma próxima aula, ok? Então, tem a palpação. Após a palpação, vem a percussão. E a percussão, nada mais vai ser do que nós vamos produzir som no paciente. E através da nossa ausculta deste som produzido na percussão, a gente tem alguma avaliação. Esse som pode ser tipânico, hipertipânico, maciço, submaciço. Se for uma percussão no tórax, vai ser um som chamado de claro pulmonar. Se você percutir o seu abdômen, você vai encontrar um som chamado som tipânico. Se a sua bexique estiver cheia, cheia de líquido, você vai encontrar um som maciço. Quando você percute o fígado, você vai encontrar um som maciço. Quando o paciente está com distensão gasosa, você encontra um som hipertipânico, tá certo? E não podemos esquecer também da pulmonar e percussão que é realizado para saber se o paciente não apresenta pielonefrite, que é um problema renal. Ok? Beleza? Então, inspeção, palpação, percussão. E agora vamos para a ausculta. Para a ausculta, nós vamos utilizar o estetoscópio. E aí vamos utilizar o estetoscópio para realizar a ausculta de traqueia, das artérias que encontram aqui no pescoço, ok? Vamos utilizar para auscultar os pulmões, os focos de ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, para identificar se não tem algum sopro, ok? Algum atrito. E então, nós vamos auscultar nos focos aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral, ok? Beleza? A gente também pode utilizar a ausculta, na realidade, devemos utilizar a ausculta para auscultar os ruídos hidroaéreos do abdômen. Para saber se esses ruídos hidroaéreos estão presentes, ausentes, ativos, hiperativos ou hiperativos, ok? Uma situação na qual os ruídos hidroaéreos estão hiperativos é no caso de diarreia, estão bastante frequentes. E no caso que eles estão hipoativos, no caso do hílio paralítico, paciente que apresenta aí alguma dificuldade no trato gastrointestinal. Esse foi um resumo super rápido da parte de semiologia e semiotécnica. Agora eu vou aqui a minha dica. Olha só que interessante, você encontra todas essas informações e eu encontrei todas essas informações nesse livro aqui, ó. Livro de semiologia para bases clínicas do processo de enfermagem. Esse livro é da editora do Grupo G, com a Guanabara Cunabam, ok? Um dos melhores livros de semiologia. Vou te mostrar ele bem de perto, vamos lá. Então, comprometido, fiquei de mostrar um pouco mais sobre esse livro de semiologia, tá certo? Irei iniciar mostrando esse livro com o sumário para vocês terem noção de quais conteúdos vocês irão encontrar ao ler esse livro, ok? Então, observe que ele de fato traz desde o início de toda a avaliação, começando desde o papel da enfermagem, a enfermagem e o paciente. Inicia, muito importante, sobre a anamnese, porque muitos livros de semiologia acabam pulando essa parte que é extremamente importante. E logo em seguida, ele vem com o exame físico, exame físico geral, e a partir daí ele vai especificando cada exame físico. Cada exame físico, estado mental, neurológica, cabeça, dos olhos, orelha, cada exame físico completo. E o melhor é que, além do exame físico, ele também vai falar sobre os exames laboratoriais e os exames de imagem na final do livro. Então, vamos lá, olha só como de fato é um livro diferente, tá aqui no locomotor. E aqui, na parte dos exames laboratoriais, ele vai trazer a parte que a enfermagem precisa saber sobre exames laboratoriais. Não somente isso, após essa parte, também tem os exames de imagem. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, raio-x, para a gente avaliar, questão da avaliação pulmonar, ok? Então, um livro completo, completíssimo. E sabe qual a melhor parte? Ele está na promoção. Esta semana, na Semana da Enfermagem, o Grupo G está realizando uma promoção imperdível. Vários livros com 40% de desconto você encontra no site deles, ok? O site deles, inclusive, está na descrição do vídeo. Então, se você quiser se aprofundar e aprender um pouco mais sobre semiologia, essa é minha indicação de livro. Você só encontra no Grupo GEM. Olha lá e aproveita as promoções disponíveis. Então, essa era a dica de hoje que eu queria dar para vocês. Revisar um pouco sobre semiologia e semiotécnica e indicar essa referência. Esse livro aqui foi um livro que a própria editora mandou para mim, para eu dar uma olhada. Eu gostei tanto que estou compartilhando com vocês, ok? Então, aproveita a semana de promoções em homenagem à enfermagem. Vários exemplos com até 40% de desconto. Uma imensa oportunidade para você ser que nem eu. Olha só, vários livros aqui na minha prateleira, certo? Então, vai lá e garanta já esse material. Beleza? Show de bola? Se você gostou desse vídeo, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Inscreva-se agora e faça parte da família, nossa imensa família. Família Descomplica Enfermagem. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí